Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, porque é muito importante A vila tá passando por uma situação muito difícil galerinha, vocês vão ver nesse episódio o que aconteceu Mas só um pequeno spoiler de como vocês tem que deixar o like agora no vídeo galera Olha isso daqui, aqui era onde tinha a casa do meu pai galera, a casa do Naruto e da Hinata E da minha irmã, e olha o que o Kawaki fez Então a guerra tá começando galera, então se você tá torcendo por mim, por mim Boruto Por favor, deixa o like aí no vídeo, porque vai ser muito importante mesmo galerinha Então meu, se tá comigo nessa guerra, por favor, eu conto mais do que nunca com o like de vocês aí embaixo, beleza? Então deixa o like e compartilha esse vídeo pra todo mundo E se inscreve no canal e ativa o sininho Eu conto com cada um de vocês galerinha Então você acha que é um jutsu? Isso Sumire? Por isso que a vila tá toda sem a grama e tudo mais, você acha que é isso mesmo, representante? Boruto! Tio Sasuke? Vem pra cá Calma aí, eu tô conversando com a Sumire Vem pra cá agora Calma, Tio Sasuke, eu tô falando Vem agora Eu tô resolvendo um negócio importante Não, não Sumire, eu vou nem falar com o meu Tio Sasuke Porque ele é muito chato e não deixa eu resolver as coisas da vila Que foi? Vem aqui agora, vai Que foi? Que feio, hein? Por que... É só ter conversado com ela? Por que você tá fazendo isso? O quê? Fazendo o quê? Pra quê? Meu Deus, não entendo, não entendo isso Ah, eu vou contar tudo pra sarada, não tem não Mas fazendo o quê? O que eu tô fazendo? Você tá traindo a sarada aí, ó Eu tô traindo a sarada? Pera aí Você acha que eu tô traindo a sarada com a representante? É, eu vou cancelar o casamento, já volto Não, Tio Sasuke, volta aqui O quê? Eu não tô traindo a sarada, eu não tô apaixonado pela Sumire Eu tava apenas conversando com ela sobre o que é essa coisa da vila Você já viu a grama como tá? Você jura mesmo? Eu juro, Tio Sasuke Eu tava apenas conversando sobre a grama da vila E ela acha que é algum jutsu de selamento dentro da vila Ai, ufa Ai, meu Deus Você não achou que eu tava apaixonado pela Sumire, pela representante, né? Eu pensava Ai, meu Deus do céu Mas, antes de falar isso assim, vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha esse quadro da minha mãe, é muito engraçado Deixa eu ver É muito engraçado pensar que a minha mãe comeu 46 lamens E ela foi a campeã de comer lamens ainda Ela ganhou o Dante Ojo Ah, não, 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 pera aí Esse zero é essa foto E essa foto, Tio do Lame? É, foi quando, né Fizeram uma pintura minha pra zoar, né? Porque é meu modo rico do do Lame Ai, meu Deus do céu Tenho certeza que o Naruto tem a ver com isso, né? É, na verdade ele que mandou fazer essa foto Mas, tudo bem, né? Sabia que tinha a ver com o Naruto Ai, meu Deus do céu Até parece eu, né? Olha lá Parece eu, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Ah, lógico que parece com você, né? Muito parecida Tá, Tio do Lame, coloca na conta do Tio Sasuke aí, beleza? Tudo bem Ficou na sua conta? Você viu, né? Ah, o quê? Não, pera aí Já tá na sua conta, Sasuke Não, pode tirar da minha conta Você deve exatamente aqui 92 Lamens Tira da minha conta agora Você deve 92 Lamens Tira da minha conta Eu vou chacoalhar, tu Vai Não posso tirar O Boruto comeu 92 Lamens na sua conta desde o começo do ano Você tem que pagar Então vou falar com o Hokage Pera aí, rapidão Deixa eu só falar uma coisa pra gente no ouvido aqui Compra mais uns 3 Lamens pra mim E marca na conta do Naruto Tá, mas você vai ter que pagar seus 92 também Ai, meu Deus Tá bom Eu juro que eu não marquei Lamens na sua conta, Tio Sasuke Ai, tá, Tio Sasuke Agora vamos parar de brincadeira E vamos falar sério Você viu a grama da vila como que tá? Sim, eu tô vendo Tá meio estranha, né? Tá meio alta Ela tá parecendo um podre, sabe? Tá podre Tá um negócio esquisito Eu não sei como tá acontecendo isso E a representante falou, Tio Sasuke Ela tava estudando isso Parece que alguém colocou um junto de selamento na vila Ninguém consegue sair da vila Sim Sim, então Tem algumas flores que estão caindo E... Pera aí Deixa eu ver uma coisa, rapidão O que? Deixa eu ver se eu vejo uma coisa O que, o que, o que? Ai, meu Deus Joguei um Shidori pra cima Ele repeliu Ele repeliu? Repeliu Ai, meu Deus do céu O que que tá acontecendo nessa vila? Será que realmente Tão atacando já? Sei lá Olha só, olha só Presta atenção Olha lá Viu? Vai repelir Ó Voltou Então ali é o limite da vila? É o limite Meu Deus O que que essa pessoa Acho que você consegue passar ainda com o seu Gogodama Tenta Vai Deixa eu ver É, a Gogodama passa A Gogodama passa É Mas, meu Deus Você viu o Tchusasuki que eles tão fazendo? Prenderam a gente praticamente na vila Sim Mas quem fez isso? Não Naruto não fez isso Não, eu acho que eu tenho um chute Eles tão querendo mesmo prender a gente dentro da vila Tchusasuki Quem? Seria alguém bom ou ruim? Eu acho Quem você acha? Quem quer destruir o mundo do Shinobi? Pior, né? O Kawaki Pera aí Pera aí Quem que é essa criatura de invocação aqui? Que eu acabei de ver Você viu uma criatura de invocação? Cadê? E ela é pequena O que que é isso? Isso me lembra Ai, meu Deus Me lembra aquelas bijus que aparecem esse dia Nova lá Oi, de quem que é você? De quem que é você? Ele me ataca, Tchusasuki E tem mais ali na frente Meu Deus do céu O que que é isso? Eu vou ajudar O que que é isso? O que que é isso? Tem uns cães ali Parece um negócio esquisito Ai, meu Deus É o exército do Kawaki, Tchusasuki É o exército que eles tão ouvindo Calma aí Eles tão ouvindo mesmo Ai, maldito Ele me joga longe Ele me joga longe Ai, maldito Morre Meu Deus do céu Tem muito Tchusasuki É o exército dele Calma, calma Eu tô indo pro outro lado aqui É o exército dele mesmo Ataca esses aí que eu tô indo pro outro lado Ai, tá bom Vai, vai Mas por que que eu... Calma que tem Saruto Reverse Ele não tinha isso antes Como assim? Como assim? Ai Parem de me atacar Meu Deus Tchusasuki Eu vou acabar morrendo aqui Não, calma Usa teu jutsu Ao máximo Ai, mas se eu usar a vila Vai ser destruída também Ai, eu preciso Preciso Meu Deus Tá vindo muita coisa Mais acima de mim Meu Deus do céu Tchusasuki Cadê você? Cheguei, cheguei Consegui chegar Ai, meu Deus do céu Olha esse cachorro Meu Deus do céu O que que é isso? Droga Estão me paralisando Parece Estão me irritando Esse poder tá parecendo Parecido com o de antes Que eu não conseguia chegar na vila Sai de perto de mim A não ser que Eu consiga usar meu Rinnegan Rinnexaringan dourado Pula de Sassuza Eles estão atacando a vila É o começo de... Eu tô tentando Mas eu tô paralisado Até eu sair desse paral... Paralisado? É Como assim paralisado? Eu não consigo sair do lugar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, eu vou tentar enfrentar sozinho Esses caras aqui Vai tentando enfrentar Vai Aaaaaa Sassuza Sai desse negócio rápido Tô tentando Aaaaaa É muito forte Será que é algum poder do Kawaki? Eu acho que ele aprendeu Alguns lutos novos Sassuza Rinnexaringan dourado Ai, meu Entendi Meu Deus Tem uma família aqui Meu Deus Tem uma família aqui Tem uma barreira em volta de mim Meu Deus Sassuza Cuidado Cuidado Tem uma família aí Tem uma família aí Eu tenho que tomar forma dela Armas eles ficam na canoche doura em mim Aaaaaa Calma Calma Calma, eu tô chegando Calma Eu vou aumentar o poder Eu vou ter que aumentar o poder Senão eles vão acabar me... Aaaaaa Ai Droga Agora Aaaaaa Aumentei a minha força Tio Sasuke Aumentei Agora vamos Agora vamos pra cima deles Cuidado Cuidado Sai desse negócio logo Libertei Libertou Então vamos Vamos Eles são muitos Meu Deus do céu Tem uma família encurralada ali Tem mesmo Cuidado 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 Não deixa eles acertarem Eles vão acabar acertando a família Vocês não vão passar pela família Não, 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 deixa Cuidado Sasuke Eles vão acabar acertando a família Boa, boa, agora a gente pode batalhar com eles sem preocupação pra ficar na família Boa, boa, boa Bora, você sabe o que eu vou fazer, né Vamos derrotar eles logo Boa, Tio Sasuke E deixarem adorado Aaaaaah Ah, esse maldito, esses maldito Ah, vocês não vão ganhar essa guerra, eu falei Vocês não vão ganhar essa guerra Vocês não vão ousar destruir essa vila, não ousem Enquanto eu e o Tio Sasuke estiver vivo, vocês não vão destruir essa vila, seus malditos Aí a gente vai proteger ela com todas as nossas forças Boa, Tio Sasuke Nossa senhora, o Hila Sharingan do Tio Sasuke é muito forte Meu Deus, beleza, beleza, beleza Você tem que aprender uma habilidade parecida com o seu olho também, né Ah, é verdade, Tio Sasuke Ah, boa Ah, tá Ah, ah, ah Será que acabou todos? Ah, talvez devem ter sobrado alguns nos cantos escondidos Mas Ninho, esse não era o exército completo do Kawaki, não é possível Lógico que não seria, mas isso é muito estranho Eu vou ter que falar, olha o que eu fiz aqui Isso foi bom, porque salvou essa família Mas calma, tem mais coisa aqui pelo visto Calma, 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 calma Eita, ah, esse é o negócio Tá procurando inimigos Nossa, ele matou todos o Tio Sasuke Sim, ele procura, tá vendo? Nossa, o seu Hila Sharingan é muito forte, boa Tá, agora avisa meu pai, porque a gente não tá conseguindo sair da vila direito, Tio Sasuke Tá, pera aí, deixa eu só ver uma coisa Não dá pra sair daí? Não dá Quer ver? Tenta É uma energia Não dá Por que o Jouto só passa? Olha isso Será que a pessoa física não dá pra passar? Eu acho que é Ai meu Deus do céu, esse Jouto, esse lamento Tá, mas olha isso, tá deixando o povo Tá até que forte o Sasuke, olha isso Sim, isso mesmo, eu vou lá, tá? Tá, avisa meu pai, então, avisa meu pai Ai meu Deus do céu E leva a sua família pra casa também, Tio Sasuke, pra ela ficar segura Vou levar, vou levar Vem cá, vem, vem, gente, ó Calma aí Despeça Tá, vem, gente, ó Vocês tem que vir comigo, tá? Vocês todos, vem comigo Vocês vão tá protegidos comigo e o pessoal, tá? Vem Tá, eu preciso voltar pra casa Ver como tá as coisas O que tá acontecendo nessa vila Eu tenho que ver como o Saruto Como a Naomi tá onde que eles tão Porque parece que tá começando essa guerra mesmo O que você tá fazendo? Cara, eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia que isso daqui tinha coisa a ver com você Você é que colocou esse justo de selamento na vila, né? Sim Agora você está vendo, né? Tudo que você gosta está morrendo Nada tá morrendo Eu tô protegendo tudo, Kawaki, seu maldito Ah, você tá? Tô, protegendo tudo Peraí, presta atenção na porta da tua vila, rapidão Aonde? Vamos lá O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, Kawaki? O que você tá fazendo, seu maldito? Você nem perde por esperar O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Que divertido Ai, que divertido Kawaki Kawaki Olha o que você fez Na minha vila Olha o que você fez Com a casa que eu fiquei muito tempo Eu nunca Você gostou? Vou te perdoar Volta aqui Eu nunca vou te perdoar Eu nunca vou te perdoar Você gostou? Você gostou ou não? Eu nunca vou te perdoar, Kawaki Nunca mesmo Nunca vou te perdoar A minha irmã Eu tava naquela casa, seu maldito Eu nunca vou te perdoar Eu nunca vou te perdoar, Kawaki Eu nunca vou te perdoar Você gostou? Bem na sua carinha Bem na sua carinha Você sempre ingênua Você acha mesmo que poderia me derrotar? Você achava mesmo? Você é muito ingênuo Você é muito ingênuo Você, quando teve a chance de me derrotar Você acabou me des... Você me deixou vivo Cala a boca, Kawaki Cala a boca Que porrinha Eu nunca vou te perdoar, Kawaki Eu nunca vou te perdoar, Kawaki Eu nunca vou te perdoar, Kawaki Cadê você? Você não devia ter feito isso Ah, tá aí? Com a minha casa! Você não devia ter feito isso com a minha casa Eu nunca vou te perdoar Eu nunca vou te perdoar Eu nunca vou te perdoar Kawaki Seu maldito Seu maldito Seu maldito Eu nunca vou te perdoar Eu nunca vou te perdoar Morra! Morra! Você tá escondendo todo esse poder o tempo todo, é? Eu nunca vou te perdoar, Kawaki Você não devia ter feito isso com a minha casa A minha casa onde eu cresci A minha casa onde eu sempre vivi Você não devia ter feito isso! Você escondeu todo esse poder o tempo todo, é isso? Esse é o poder quando eu fico irritado, Kawaki Você não devia ter feito isso Você não devia ter feito isso! Toma! Eu nunca vou te perdoar por isso, Kawaki Amor, você tem sorte Você tem muita sorte Que a minha irmã não estava aqui na vila Ela não estava aqui na minha casa Ela está incapacitada agora Agora eu vou te levar Você não devia ter feito isso Com a minha casa, Kawaki O que você vai fazer agora? Você não devia ter feito isso, Kawaki Sua cara, eu adoro sua cara de riso de espira Eu adoro Me mata logo! Eu não vou te matar Eu não vou te matar Eu vou te levar Pra selar você Igual fizeram com a sua mãe Eu vou levar você Agora pra selamento Não! Para! 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 Agora! Você vai ser selado Você não merece viver, Kawaki Você vai ser selado Pelo Titio Sasuke E pelo meu pai Porque eles tem a marca na mão Do Sol e da Lua Eles vão selar você pra sempre Eu vou destruir tudo a vila Eu vou destruir tudo a vila Você não vai destruir nada Você não vai destruir nada Você vai ficar no lugar quietinho agora Um lugar onde o chakra não, não passa Que é o nosso lugar de treinamento Você vai ficar aqui dentro Até eu chamar os dois Não, não Não, não Não faz isso, não A gente pode negociar A gente negocia, não Aqui o seu chakra não funciona Não, não Não, não Não, não Não, não Não, você vai ficar quietinho Não, não Não, não Você vai ficar aí dentro Até eu selar Você dentro Eu tenho que entrar